Fala, Nação Tricô! Portal 1918 na área, falando de Copa do Nordeste, terceira rodada da competição regional. Terceira rodada, Fortaleza 1, 2, 3. Centrático 0. Rogério entrou com o plano atacante, primeiro tempo. O time, novamente, só com o Zagueiro, só com o Paulão, ele colocou o Michel na zaga. Pra tentar sair com qualidade novamente, no campo de trás. Forrando o primeiro tempo só pra passar o Santa. Teve boas jogadas lá, direito, com o David. David muito aríssimo. Foi pra cima do marcador toda a vida que ele pegava na bolinha, pra cima. Tentar o drible. Fez o primeiro gol, deslou o goleiro, um bonito gol. Segundo gol foi um pênalti. O Alton Paulista foi o segundo, 2x0, acaba o primeiro tempo. Forrando com o jogo na mão. Felipe Alves não trabalha na primeira etapa. Volta pra segunda etapa. O Rogério mantém a mesma postura. Tentando matar o jogo. E aí o Rogério começa a mudar o time. Mudou o esquema. Pra tentar dar uma cara nova. Colocou o Vasquez pra armar. Abriu o Romário na direita, o Oswaldo na esquerda. O time continuou, colocou uma certa pressão. Fez o terceiro gol com o Alton Paulista de pênalti. Novamente. E aí o Rogério muda. Esquema novamente. Tira o Alton Paulista de pênalti. Faz uma quinta de três volantes. Bota o Oswaldo e o Romário pra frutuar com o ataque. Porém o jogo tá ganho. O Rogério tá com todo o controle do jogo. Felipe Alves não fez uma defesa. E aí novamente o Rogério muda de novo o esquema dentro do jogo. Porque ele tira o atacante. E põe o Alton Paulista de pênalti com o Cariúcio. Pra jogar Cariúcio e o Oswaldo. Um gol dentro da área. O Cariúcio ainda teve uma oportunidade. O Oswaldo teve outra oportunidade nesse jogo. Tranquilamente poderia ter sido 4x5. O Fortaleza soube segurar. Soube também pisar no freio. Pra não cansar muito os jogadores. Porque quinta-feira é toda uma decisão. Então ao meu ver foi uma boa partida. Uma grande vitória. Que nos dá moral. 5x0. O Cearense. 3x0 na Copa do Nordeste. Vamos pra Argentina. Com foco grande. Mas com um time de forma lavada. Ele tá jogando bem. O time tá jogando bem. Jogou bem hoje. Tervi o controle do início ao fim da partida. Então. Isso é muito positivo pra essa partida. Vamos lá nação que eu vou incentivar do início ao fim. Quem for pra Argentina. Boa viagem. Quem não for. Vamos andar vibração positiva. Porque é uma primeira final. De 2020 a essa. Valeu nação. Até mais. Valô.